E fala, Sayajins! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Sayajin. O meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou explicar mais uma transformação de Dragon Ball Super. Se bem que não é uma transformação em si, na verdade, é um boost de poder, ou no caso, uma técnica. E eu sei que você deve estar bem confuso ao ler esse título. Como assim? Kaioken Divino, que porcaria é essa? Eu tô maluco? Eu inventei isso? Que troço é esse? E esse termo Kaioken Divino foi um apelido que eu dei a essa forma, ou transformação, ou variação que não tem nome algum, só apareceu, sem explicação ou sem nome. E como eu vou apresentar essa variação pra vocês, eu coloquei esse apelido, Kaioken Divino, pra ficar mais fácil entender como é que realmente funciona. E vocês vão ver que esse nome se encaixa perfeitamente na variação que o Goku usou contra o Jiren. Então para você que leu o mangá e não entendeu o que poder esse Goku usou contra o Jiren, hoje eu vou explicar tudo sobre essa variação. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem, então, vamos começar. E então, aqui no canal eu já expliquei muitas transformações, expliquei todas de Dragon Ball Z, expliquei as do GT, agora estamos em Dragon Ball Super. Então para quem já está acostumado a explicar transformações que não tem explicação alguma oficial, tem que achar uma solução, aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Da mesma forma que foi com Super Saiyan Falso, com Super Saiyan Dany Dankai, com Super Saiyan Dessa Dankai, com Super Saiyan 3 e com Super Saiyan Rage. Onde todas essas não possuem uma explicação, mas eu tenho que me virar e achar a solução pra explicar pra vocês. E aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Então, como sempre, deixo avisado, tudo que eu falar aqui é somente teoria minha. Eu criei, eu deduzi e eu fiz analisando com a minha experiência em Dragon Ball. Então tudo que eu falar aqui não é oficial. Até porque é muito raro ter alguma explicação sobre transformação em Dragon Ball. Só coloco lá e raramente explico. Mas então, explicado isso, vamos entender como é que tudo começou até Goku chegar nesse nível de poder contra o Jiren. E resumidamente, Goku estava lutando contra o Jiren e levando uma baita surra, apanhando muito. E tudo que ele tentava, nada funcionava. Ele tentava um ataque e não dava certo, um golpe e não dava certo, uma tática e não dava certo. O Jiren estava muito acima do nível dele. E ao perceber que Jiren era muito mais forte que ele, ele tentou uma última tática. No caso, o tudo ou nada. E em um ato de desespero, Goku tenta aumentar o seu poder e quebrar o seu limite. E mesmo que o seu corpo não aguentasse e fosse destruído, ele não se importava com as consequências. Então ele começou a explodir o seu Ki e elevar o seu poder a um nível muito alto. E enquanto aumentava o seu poder, o Whis falava o seguinte, abre aspas. Ele está aumentando o seu poder, usando todas as reservas de Ki que dispõe para conseguir um boost temporário, ignorando assim os danos colaterais. E complementando, o Teste Han fala o seguinte. Esse é o mesmo princípio do Kaioken. E o Kuririn fala, Kaioken, depois de tanto tempo, será que ainda funcionaria? E para finalizar, o Jiren fala o seguinte, abre aspas. Acrescentar poder, minando seu próprio corpo, não é uma boa ideia. Mas então, isso aqui é tudo que nós temos de informação sobre essa variação do Super Saiyan Blue contra o Jiren. E realmente é só isso. Já que esse boost de poder nunca mais voltou a aparecer em Dragon Ball e nunca mais foi citado novamente. Mas a dúvida que fica é, o que é esse boost de poder? Como é que funciona? Realmente é um Kaioken ou é outra coisa? E nesse caso, eu fiz uma análise bem detalhada sobre essa variação. E o que eu percebi é o seguinte, isso aqui não é o Kaioken, mas também é o Kaioken. É e não é ao mesmo tempo. O início é meio confuso, mas calma, eu vou explicar e vocês vão entender perfeitamente o seu funcionamento. Primeiro de tudo, como é que funciona a técnica do Kaioken? E em Dragon Ball Z foi explicado que o Kaioken é uma explosão de ki que faz seu corpo ultrapassar o seu limite natural. E com isso, o Kaioken aumenta os atributos físicos, como força e velocidade, a custo do seu corpo entrar em um desgaste extremo, quase o destruindo. E o que o Goku fez contra o Jiren foi exatamente isso, uma explosão de ki que aumentou seus atributos físicos, como velocidade e força, porém, desgastando seu corpo e quase destruindo. É basicamente a mesma coisa. E com isso, você imagina, se ele faz a mesma coisa que o Kaioken, então ele é um Kaioken. Não necessariamente. Porque atualmente em Dragon Ball nós temos dois tipos de ki, o ki normal e o ki divino. E o Goku e o Vegeta usam o ki divino quando ativam o Super Saiyan God e o Super Saiyan Blue. E o Kaioken que nós vimos o Goku usar em Dragon Ball Z era com seu ki normal, já que ele não tinha realmente o ki divino. Só que é aqui que vem a chave da questão. O Goku usou realmente o princípio do Kaioken, só que não usou com o ki normal, mas usou com o ki divino do Super Saiyan Blue. Aí vem esse poder e esse boost de energia, no caso, apelidei de Kaioken divino. Então a única diferença é essa, o Kaioken normal que conhecemos que o Goku usou em Dragon Ball Z com seu ki normal. E esse novo que ele usou foi com seu ki divino. E isso fica muito claro quando menciona que os dois funcionam basicamente da mesma forma. Até o testemunho confirma que esse é um princípio do Kaioken. Então esse boost de poder que o Goku usou contra o Jiren é basicamente o Kaioken, porém usando o ki divino do Super Saiyan Blue. Só que aqui terá conflitos de ideia entre o Blue Kaioken do anime e o do mangá. Só que a versão do anime, ela é muito mais de boa e até light. Goku usou o Super Saiyan Blue Kaioken em 20 vezes com facilidade. Enquanto no mangá, pra conseguir dobrar o seu poder foi um sufoco, quase morreu. E também dá pra ver que anime e mangá seguiu circunstâncias diferentes. No caso, o anime foi fácil. Bota Blue, mas Kaioken juntou e pronto. Não tem muito contexto em si. E já a versão do mangá se preocupou em dividir os ki, ser mais seleto. No caso tem o Kaioken do que normal e do que divino. Mas se quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando os dois e mostrando qual o melhor, qual o pior e quais as consequências. Beleza? Mas e então, sobre esse Kaioken divino que eu apelidei? Isso aqui é tudo sobre essa transformação, ou variação, ou boost de poder que o Goku usou contra o Jiren no mangá de Dragon Ball Super. Mas e você, o que acha dela? Comente aqui embaixo a sua opinião. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Até a próxima, site, gente. Valeu, falou. Fui.